Gente, Brasil! Dezembro chegou, né? E já que dezembro chegou, aqui tá cheio de pisca-pisca. Aqui na minha frente tá um pisca-pisca. Se tiver piscando, vocês me perdoam. Agora eu queria botar um cenário aqui, todo natalzão, né? Mas decoração de Natal tá muito caro, então a gente fica só com as nossas imagens mesmo. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Com vocês, eu espero que esteja tudo chuchu, beleza? Eu sou a Emanuele do canal PMC da Umbanda, sou filha de Manjá, tenho 16 anos. O dia hoje inteiro parece que tá barulhento. Parece que tá todo mundo, o mundo inteiro falando junto, sabe? Não sei se é minhas energias, os meus ouvidos, o meu cérebro que tá agitado, mas tá tudo muito barulhento. Então, se ficar difícil de me entender, de me escutar, de me compreender, vocês me perdoem do fundo do coração, tá bom? Hoje, o Sun tá reinando, foi segunda-feira o dia dela, mas tá muito agitada. Então, se o celular cair com o vento, também não liguem. Gente, só pra dar um recadinho aqui pra vocês, a gente tá chegando aos nossos 200k de inscritos. Então, manda pro coleguinha, manda pra tia, manda pra papai de santo, manda pra mãe, manda pra todo mundo se inscrever no canal pra aprender sobre macumba, aprender sobre espiritualidade. Não só sobre o humano, é sobre o mundo espiritual em si, né, Brasil. Pra gente chegar logo aos nossos 200k. Será que a gente consegue, antes de virar o ano, gente, meu presentão de Natal? Então, manda pro coleguinha, tá bom? E o último recadinho que eu tenho pra dar pra vocês. Tô fazendo a consulta de final de ano, que é a consulta de mesa real, onde a gente vê tudo que aconteceu aqui no seu 2021, coisas que você precisa se desprender, coisas que você precisa deixar pra trás, aconselhamentos pra você iniciar 2022 com mais leveza, sem cargas desnecessárias nas costas, né, que a gente se sobrecarrega muito. E como vai ser o seu 2022 também, com previsões futuras de 2022. Pra quem quiser agendar um jogo de cartas comigo, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tudo bonitinho pra vocês. Então, vamos lá começar com esse nosso vídeo lindo e maravilhoso. Como é que a gente consegue encontrar um terreiro de confiança? Primeira coisa, o terreiro certo é aquele terreiro onde você vai chegar, né, primeira coisa que você chegou e você vai se sentir bem. Você tem que se sentir bem, independente de algumas coisas físicas, né, que a gente chega quando sente no terreiro, você tem que estar se sentindo bem ali no coração. Então, se você tá dentro do terreiro, você foi bem recebido, as pessoas te acolheram, as pessoas te receberam muito bem, já é um terreiro muito bom. Porque hoje em dia, existem terreiros que a gente chega, o povo tá nem aí com nada, é grosso com você, não gostou de você, não olha na sua cara, não fala com você. Sendo que as doutrinas da Umbanda vai até mesmo contra isso, né, gente? Amar o próximo é você ajudar quem precisa, é você estar ali disposto a ajudar independente de quem, cor, raça, gênero, orientação, independente do que for. Você tá ali disposto. É um ser humano, é de carne, você tá ali pra ajudar. É um espírito, não é de carne, você tá ali pra ajudar também. Então, independente de qualquer coisa, você está ali pra amar e ajudar. E tem algumas coisas que ainda, algumas pessoas que não conseguem entender esse significado, mas a gente continua. Então, a primeira coisinha, além de tudo, se você chegou e você se sentiu bem, já significa que é um terreiro certo. Ok. Segunda coisa aqui, sendo bem chata e bem séria com vocês. Existem alguns terreiros que pregam, que são Umbanda, que tem doutrina Umbandista, mas passa reto de algumas doutrinas. Olha pra ela e fala assim, ah, tchau, eu vou pra esse lado. Então, observa o terreiro que você tá indo, se tá realmente cultuando os verdadeiros significados e as verdadeiras vertentes da Umbanda. Porque, por exemplo, existem terreiros que falam assim, não, aqui a gente é Umbanda, é Umbanda normal, tem lá o nome terreiro de Umbanda, blá blá blá. Aí você vai ali no culto com o pai e mãe de santos, médium, a pessoa tá fazendo trabalho pra destruir rival, a pessoa tá fazendo trabalho pra outro ficar doente, a pessoa tá fazendo trabalho pra amarração, sendo que isso vai contra as nossas doutrinas de Umbanda. Se tem algum terreiro que trabalha com isso e tá falando que é Umbanda, é porque o médium tem conhecimento sobre isso, mas não tá pregando literalmente as doutrinas que um Umbandista tem que pregar, tá? Porque a nossa Umbanda é assim, é amor, é caridade, ajuda ao próximo, nada além disso, nada de trabalhos que vão além desse nosso fundamento, amor, caridade, amor ao próximo, tá bom? Lembrando só que existem vertentes que acreditam em amarrações dentro do terreiro, em vertentes que acreditam que existem outros trabalhos, mas enfim, doutrina de Umbanda, a do zélio que eu sigo lá de trás, não existe isso, tá bom? Então reveja ali os conceitos que você conhece, os conceitos que você quer das suas religiões, da sua religião, pra você poder escolher, escolher não, encontrar o terreiro certo pra você, tá bom? Então muito cuidado em cair num terreiro que prega, que é Umbanda, mas na verdade por trás, tá fazendo trabalho pra atrapalhar a vida dos outros, pra fechar a caminho dos outros, porque isso aí Umbanda não é, passou reto, deve tá abrindo o dia, contando o ponto de Umbanda, mas sendo um Umbandista não tá, podem meter o pau em mim, podem me xingar, podem falar o que quiser, eu sou verdadeira Brasil, eu tô aqui pra falar a verdade, entenderam? E terceira coisinha pra você encontrar um terreiro legal, você tem que olhar, gente, as pessoas que estão ali, ó, na corrente, as pessoas que estão se entregando pra aquele trabalho. Existem alguns terreiros, existem aquelas pessoas que ficam assim, ó, assim, assim, as pessoas que ficam morrendo. Não julgue um terreiro ruim por conta de médiuns que ficam assim, que ficam encarando o outro com cara de ruim. Não julgue o terreiro completo por conta disso, tá? Porque existem algumas pessoas que realmente fazem parte de um terreiro, mas talvez que não queria estar ali 100% com a vontade do coração. Então não julgue ele ruim só por conta de você enxergar algumas pessoas ali, tá? Um terreiro é muito importante que você observe os médiuns, o trabalho daqueles médiuns, como é que os médiuns estão ali na corrente, a firmeza que você sente vendo aqueles médiuns trabalharem, tá bom? E isso é muito importante pra você se sentir em casa, pra você se sentir bem, pra você se adaptar àquele terreiro, pra você ir conhecendo a forma que eles trabalham ali dentro. Então não olhe com o olhar crítico, o olhar de julgamento, falando, ah, aquele ali tá incorporado, aquele ali não tá. Não julgue incorporação alheia que um dia serás julgado, tá bom? Isso daí é provérbio, Emanuele. Tô brincando, gente. Mas é sério, não olhem com o olhar de julgamento, é um olhar tipo, hum, tô aprendendo com esse médium, tô aprendendo com o outro, tô entendendo a doutrina da casa, então é muito importante que vocês olhem pra aprender, não pra sair fazendo fofoca da incorporação dos outros, tá bom? Então um terreiro sério vai ser esse terreiro, um terreiro onde você se sinta bem acolhido, onde você é bem recebido, um terreiro que pregue as doutrinas de Umbanda, as doutrinas de Umbanda e não fique mandando demanda pra tudo quanto é lugar, falando de fulano, descrana, então é um terreiro bonitinho que você pode entrar, tá bom? Não me critiquem, gente. A minha forma de ver a Umbanda é assim, uma Umbanda lá do zélio, uma Umbanda que não tem maldade, pessoas que não tem maldade no coração de ficar mandando demanda pra tudo quanto é tipo de gente, ficar fazendo trabalhos que vão contra o livre-arbítrio, que foi algo que foi destinado a nós, seres humanos. Então, pra mim, se você confia nas minhas palavras, se você quer escutar as minhas palavras, quais estão elas pra você? Agora, se você pensa diferente, quem sou eu pra falar alguma coisa? Sendo que nós, seres humanos, cada um tem o seu pensamento, cada um pensa de uma maneira, não tem como forçar você a pensar de uma maneira, certo? Então, pra mim, a Umbanda que você vai encontrar aqui a séria é um terreiro onde não tem essas coisas de ficar desviamento de doutrina, pega a doutrina de quimbanda e joga lá e pega a doutrina de magia pesada e joga lá. Não, é Umbanda, é puro, é amor, é caridade, é tranquilidade, é caminhos serenos difíceis, difícil pra caramba, mas caminhos serenos na fé, ok? E um terreiro onde você olha os médiuns, você sinta a firmeza, você fala, hum, esses médiuns estão firmes, gostei do trabalho dessa casa, me sente bem. As energias contam muito também, principalmente o que você sente na hora que você chega no terreiro, tá? Se você sentiu firmeza, se você sentiu energia boa, se você tá sentindo sintomas da sua mediunidade, os seus guias vão falando muito também pra vocês sobre a casa, vai falar ali sobre a casa através, vamos dizer assim, de sintomas, de manifestação. Então, se você não sentiu nada no terreiro, você se sentiu meio estranha, não sentiu vibração, talvez é porque os seus guias não estão contentes com aquela casa. Não tá legal, falou, ó, aqui não é seu lugar, tem outra preparada, então toma seu passe, vai embora pra casa, que a sua já tá reservada. Então, observe muito o que também a espiritualidade quer te passar através de sinais, tá bom? Mas a casa certa é essa, onde você se sinta bem e onde seja uma doutrina séria. Beleza, gente? Lembre, lembre sempre, quantidade não é qualidade. Então, se você viu um terreiro cheio, você falou, vou entrar aqui porque se tem bastante médium, é maravilhoso. Lembre sempre, quantidade não é qualidade, tá bom? Não é porque tem muita gente que o terreiro é seríssimo. É importante você sempre observar, beleza? Porque tem muitas casas que são assim, mas assim de axé. Então, é muito importante que você observe o que você vai sentir no coração, as pessoas que estão lá dentro, tá bom? Então, o que importa é a qualidade, não a quantidade, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de clicar aqui no gostei, se inscrever aqui no canal, se inscreve. Ativa o sininho de notificações. Um grande beijo, fiquem na paz de zambi e até o próximo vídeo. Axé!